Queridos telespectadores da TV Aparecida, querida família dos devotos, queridos amigos, ah, eu quero dar um abraço muito grande para o pessoal que tem vindo aqui no santuário. O santuário tem estado lotadíssimo e a gente encontra muita gente que vê e admira o celebrar bem e reza junto, gente lá do Espírito Santo. Eu queria dar um abraço mesmo, não é rádio aqui, mas eu quero dar um abraço, entendeu? Para a turma lá de Minas Gerais, da comunidade de Lambari, uma cidade, diz que é um ribeirão que tinha, tinha muito Lambari. Eles vieram com muita ternura nos abraçar, nos encontrar, levar para a comunidade que todos assistem. E vocês que nós encontramos lá de Belo Horizonte, também do Espírito Santo, lá na Avenida, onde vai aqui para a Igreja São Benedito, né, vocês que eu até perguntei, vocês são da mesma família? Porque todo mundo ri do mesmo jeito, não é mesmo? Então foi muito legal o encontro com vocês. Eu saí na rua, vou procurar sair mais aí, quando vocês estão também na cidade, para a gente poder se encontrar mais, sabe, curtir mais. Que coisa linda, né? A força da imagem da televisão, que nos faz amigos, por isso que passa a ternura, a fé, a imagem com o som, eles revelam. Então eu quero agradecer a todos vocês que vêm com muito carinho, nos abraçar, falar do programa, levar as fotos, né? As fotos a gente tira bastante, para levar para os parentes, e é uma graça, considera uma graça, é isso. A gente tem que ser sinal de Deus, deve ser também essa presença de Deus. Devemos ser luz, né? Pegar a luz de Jesus por dentro da gente e passar para as pessoas ficarem iluminadas. Queridos e queridas, nós estamos já no dia 18, terceiro domingo do mês da Bíblia. Eu quero saber como é que está a campanha de doação de Bíblia para as pessoas na sua comunidade que não tem Bíblia. Olha, isso aí é muito importante. Eu fiz muito onde eu vivi, Curitiba, Apucarana, então era um ardor. A gente pegava as Bíblias, anunciava para a comunidade que a gente tivesse que comprar, não é para pegar a Bíblia velha, é pegar uma Bíblia nova para trazer, para dar de presente para a pessoa. No mês da Bíblia, eles traziam para a paróquia, daí também anunciava que as pessoas que não tivessem Bíblia, que tivessem dificuldade de comprar, daí eles também davam o nome e já marcavam uma missa que eles vinham receber. E na hora da oferenda, pessoas que trouxeram a Bíblia, a gente marcava para vir, por exemplo, missa das 10, missa das 6. Aí na hora das oferendas, a pessoa se posicionava ali, perto do pão e do vinho, e a outra pessoa vinha e ela fazia a doação da Bíblia. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer a nossa oferta do pão e do vinho junto com a vida. E aqui a gente faz junto com a generosidade, a compra de Bíblias para dar para as pessoas. Ou mesmo na sua comunidade, na sua vila, onde você mora, veja que pessoas que não têm Bíblia em casa, procure dar uma Bíblia de presente. Está bem? Então nós queremos cantar agora um canto que o maestro Acácio Santana cantava muito. Palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Faça as procissões com a Bíblia. Com as crianças você vai ver que maravilha, todo mundo com a sua Bíblia na mão, sabe, pela rua, entendeu? A comunicação, além da televisão, a comunicação ao vivo, que tem muito mais emoção. Então vamos, palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. E quem está conosco também, mais uma vez, é o Erivelto Silvestre, que é cantor do Santuário Nacional de Aparecida. Vamos lá, Erivelto. Palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Vocês. Palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Vossa palavra é uma luz a iluminar, o vosso nuvem marcha alegre para o mar. Palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. 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 Temos só voz dentro das palavras. Por isso que a gente está aqui perseverando e vou perseverar sempre. Se eu nascesse outra vez, eu seria freira outra vez, do jeito que a gente é, né? Numa igreja em saída, numa igreja no meio do povo, numa igreja na comunicação, é assim. Na congregação nossa é assim, tem gente que está lá na beira do rio, tem gente que está no barco na Amazônia, tem gente que está com os índios, tem gente, tem freiras que estão na comunicação, tem freiras que estão no ensino, nos hospitais e assim por diante. Queridos, palavras santas do Senhor, nós guardaremos no coração. O evangelho de hoje, Jesus vai dar uma chamada séria. Porque ele conta que tem umas pessoas que só pensam em enganar. Então ele conta duas parábolas. Que o cara foi, que tem um empregado, que ele achou que ele era esperto, mas para o mal. que ele viu que ia ser mandado embora por causa das suas infidelidades. Daí ele começou a pegar os outros súditos e falar, você deve quanto para o seu patrão? Ele falou, eu devo tantos sacos de milho. Ele falou, então marca aqui, dez. E assim ele fez. Jesus foi apreciando e conta essa parábola aí, para dizer para a turma. Então daí ele fala, daí ele dá essa frase aqui que vocês vão ver. Entendeu? Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então tem gente que ele quer servir, ele põe o dinheiro como se o dinheiro ele levasse no caixão. Para o cemitério. Não leva. Não leva. Abre os túmulos de mármore, dos faraós que pensavam que iam viver novamente. Que faziam aqui. Abre para você ver. Se você distingue um do outro. Então Jesus, ele dá essa lição hoje. Que é muito importante você também saber. Então eu acho que quando Jesus fala, ele fala da vida. Então nós temos que valorizar a vida. Nós recebemos um único sopro. A ânima é a alma. É a vida. Nós recebemos um sopro. Nós temos que valorizar esse sopro. E valorizar então dentro da fraternidade. E Jesus Cristo vai trazer esse exemplo. Por isso nós cantamos muito aquele canto. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Valorizando a vida. E não apenas valorizando o dinheiro. Mas valorizando as pessoas. A natureza. Tudo que nós temos. Vamos lá, Hervelto. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito da criação. Tudo que existe foi feito e criado. Ele encontramos a redenção. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. E nós vamos ver hoje. E vamos celebrar. Porque o dia de São Mateus. É dia acho que 23 ou 24. Eu quero falar sobre São Mateus. Mateus é o evangelista. Um dos homens que escreveu. Aliás, escreveu o primeiro evangelho. Quando Jesus falou ir de pregar o evangelho. Durante 20 anos, o pessoal só pregava. Nunca tinha escrito. Aí, esse Mateus era um homem estudado. Ele era cobrador de impostos. Ele tinha uma firma para cobrar impostos. Em nome do governo do império romano. E ele, inclusive, se chamava Levi antes. Entendeu? Que significa homem de Deus. Depois, eles começam a chamá-lo de Levi também. Então, ele tinha uma firma. E colocava os funcionários a cobrar. Então, ele era até odiado pelo povo. Por causa dos impostos pesados do império romano. Contra o povo. Mas ele era um homem sábio. Um escritor. E ele conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus só depois. Quando ele estava um dia nesse Telônio. Que é o lugar onde ele cobrava imposto com seus funcionários. Ele tinha visto falar em Jesus. Ele tinha visto falar em Jesus. E daí, Jesus passou lá quando ele estava. E olhou para ele. A Bíblia conta isso. E falou. Vem e segue-me. Ele pegou e largou tudo na hora. E seguiu. E depois, lógico. Ele foi. Depois perguntou. Ele fez um grande banquete. Convidou os amigos todos para se despedir. Entendeu? E decidiu ser apóstolo. Depois ele se tornou apóstolo. E evangelista. E ele escreveu, então, o Primeira Vida de Jesus. O Evangelho de São Mateus. É o primeiro. Depois de 20 anos. Que a turma só passou a fé. Pela tradição. Pela palavra. Aí ele começa a escrever. Daí vem São Lucas. Lucas. Que é o médico. É aquele que começou a escrever também o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Aí vem o São João. E assim por diante. Então, nós queremos cantar para vocês a canção de São Mateus. Que é muito bonita para a gente saber. Ah, e ele deu uma certeza muito grande de que Jesus é o libertador. Que Jesus é Deus. Ele que firma no seu Evangelho essa capacidade aí. E escreve as coisas grandiosas de Jesus. Os milagres importantes ele escreve no seu Evangelho. Pois São Lucas, vocês vão ver quando nós falarmos. Já falamos alguma coisa. Mas vamos falar. Ele já pega outro aspecto da vida de Jesus. Vamos lá então. Canção a São Mateus. Que é do Marcos da Mata e da Cristiane. Quero agradecer esse casal que é muito vibrante na igreja, na vida, na música. E tem feito e tem usado toda a sua competência, capacidade musical. Ele é advogado também. Entendeu? E é cantor e serve a igreja. E a menina, que é a mocinha Yasmin da Mata. Ou Eduardo, que toca o instrumento. E segue seus pais. É isso mesmo. Carregar os filhos juntos desde pequeno para a igreja. E ensinar música. Dá nisso. Dá só na alegria e vibração. Vamos lá? É porque era um dos doze Ou porque foste filho da história Desses que pesquisam, leem e ouvem Nos deixastes memorial de eterna glória Jesus é nosso salvador Chegou o reino de Deus Jesus é o nosso libertador Nas palavras de Mateus Jesus é o nosso inspirador É também o filho de Deus Basta viver no amor Evangelho de Mateus Essa canção também foi Foram Marcos da Mata e Cristiane E vocês viram que nesse canto Ele firma o que eu falei Sobre São Mateus Ele fala que Jesus é o libertador É o nosso inspirador E aí ele fala que ele é verdadeiramente O filho de Deus Aí ele fala Basta viver o amor Esse é o evangelho de Mateus Que cada um de nós Siga sim as palavras de Jesus Seguindo o exemplo Do escritor São Mateus Que escreveu o primeiro evangelho Sobre Jesus Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí